Você viu aí no título, eu comprei dois filhotes de presa canário E eu acho que eu comprei de exposição Mas, tudo bem, hoje eu venho falar sobre os dois filhotes que eu comprei Mas esse não é um dos filhotes que eu comprei Essa é uma fêmea da nossa atual ninhada, muito linda Essa vai lá para os Estados Unidos, é um amigo nosso Mas eu venho falar de filhotes, mas não dá a atual ninhada Então fique até o final do vídeo, porque eu vou explicar porque eu comprei dois filhotes de um criador aqui no Brasil E você que está chegando agora, cara, se inscreve aí no meu canal, bicho Chegamos a 10 mil, muito obrigado a todos que estão comigo desde o início Ganhamos 3 mil inscritos em poucos dias Deixa seu like, comenta essa bagaça, velho, comenta essa parada E outra, segue a gente lá no Instagram, batemos mais de 20 mil seguidores já Eu posto os stories diretos, um story louco, story de treino com a Raíssa Dos filhotes na papinha, tem muita coisa legal Segue a gente no Instagram, abençoado Você mesmo, segue nós lá É, confesso que foi um pouco de exagero falar que os filhotes são de exposição Até porque, como vocês sabem, eu sou totalmente antagônico em termos de opinião a tudo que envolve a exposição É lógico que é legal, é bonito, mas a exposição ao longo das décadas, ela distorce, né? A real funcionalidade dos cães, o real objetivo, a meta Né, garotinha? Eu comprei dois filhotes de presa canária Dois irmãos da mesma linhada, de cor negra Apesar que cor, pra mim, tanto faz, tá? Eu não me importo muito com cor Eu me atento a outros aspectos, como, por exemplo A combinação de sangue junto com os outros cães aqui do meu canil E se eles vão me agregar algo que eu não tenho, né? Gente, eu comprei esses dois filhotes que estão aparecendo aí na tela É o Osso e a Troia São nomes mesmo que eu escolhi Que inclusive muitos de vocês aí me deram ideias de nome pra esses dois Então eu batizei com nomes que vocês mesmo me mandaram aí pelos comentários São cães lindíssimos, estão com bastante osso Vocês vão ver na foto, estão bem grandes já Aproximadamente 60 dias de idade, mais ou menos E esse casal é do canil do Rodrigo Ribeiro Um grande abraço, Rodrigo, lá do Presa Monte Cristo E vocês devem estar se perguntando Por que o Bruno não importou? Por que o Bruno comprou no Brasil? Será que tem a mesma qualidade? Muitas vezes a gente não valoriza aquilo que nasce aqui E tem a mesma ou até uma qualidade melhor daqueles que A gente fica de olho lá fora na Europa pra importar Eles são filhos do Inca de Santa Morte Olha só, já sou avô, né? O Inca é um cão jovem Que é irmão da Ona O Inca ele vem a ser filho do Sultã Filho da Duna, uma cadela amplamente já treinada O Sultã também é um cão amplamente treinado Com muito osso, muito temperamento Tanto que prova tanto no Inca como aqui na Ona Uma cadela muito funcional Esse sangue, né? O sangue que funciona Então o pai é o Inca de Santa Morte E a mãe é a grande tocho galego Uma cadela negra lindíssima Muito funcional 100% Iremacurtô Tá? Então acho que é uma cruza que deu muito certo Até porque seria fácil eu ser criador de cruza óbvio Eu tenho um macho, duas fêmeas e vou procriando aquilo ali Então o grande pulo do gato do criador É olhar a parte genética Estudar E modéstia a parte Eu gosto muito de estudar essa parte no presa Linhas, né? E nós vamos ter, inclusive até o final do ano Mais algumas importações aí De presas, canários, né? Querem importar mais algumas linhas Ainda é surpresa Mas a gente quer até o final de 2022 Trazer pelo menos mais uns 4 ou 5 cães aí importados Então a minha intenção é agregar mais ainda essa rusticidade Ter etereose Ter opções de cruza aqui no canil O que é muito importante se alentar É que antes de eu cruzar estes cães, né? Vocês vão ver mais de 10, 15, 20, 30 vídeos de treinamento deles Porque aqui eu só cruzo aquilo que funciona Aquilo que vai continuar a coisa boa da raça ou melhorar Eu não teria cães de linha de exposição, entendeu? Sou eu Não quer dizer que você não possa comprar Que não tenha criadores no Brasil honestos de presa, canários, linha de exposição Tá? Porque senão tudo vira Uma polêmica, tá? Mas é claro que não tem como comparar o temperamento da linha tradicional Que é essa aqui Que são cães selecionados para trabalho Blá, 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 blá Com linha de exposição Eles querem dizer que é a mesma coisa Porque eles precisam vender o peixe dele Mas não é Isso não é verdade, tá? Então se você ver algum preso a CBKC aí E depois eu vou fazer um vídeo Sobre as linhas de sangue de exposição E as linhas de sangue de trabalho Pra que você que está entrando agora E eu sei como é que é isso Você chegou agora aí, né? Não está sabendo nada Que coisa que o cara está falando O que que a Erema curtou O que que é Carpatican O que que é Iron Bull O que que é Línea M O que que é Perro de la Terra O que é Donace O que é isso O que é Canove Madness Se você não sabe Depois eu vou fazer um vídeo sobre Específico sobre isso Então a minha intenção aqui Com o canal do YouTube Que eu não montei É mostrar que o Presa Canário É uma raça muito funcional Então vocês vão ver esses dois Eu vou buscar ele Rodrigo me desafiou para uma luta Jiu-Jitsu Que ele é faixa preta Que como é? Quarto Dan Vai apanhar e vai passar vergonha pública Já falei pra ele Então já Vocês vão ver O Rodrigo apanhando ao vivo Vou postar no YouTube E olha galera Então eu estou muito animado De buscar esses dois filhotes Vocês vão ver Muito ele trabalhando Já vou chegar aqui Já vamos treinar eles na caça Vocês vão ver esses filhotes Treinando na caça Abrindo agressão Trabalhando Vocês vão ver muita coisa legal aqui Tá bom? Em breve eu vou estar fazendo uma live Lá no Instagram Já me segue lá Tamo junto Dá tchau pra galera Outra coisa Quem comentar o primeiro agora? Quero ganhar Um boné Santa Morte O primeiro que comentar ganhou É porque ficou até o final do vídeo, né? É, esse cara vai ganhar Quero ganhar o meu boné Santa Morte Primeiro que comentar Ganhou o boné de presente aí Que a gente vai estar fazendo mais Tá me mordendo Já estão se rosnando Vou trazer mais vídeos deles Aqui Tá bem legal Beleza galera? Beijo do Gordo Beijo Deixa a fêmea maravilhosa E até o próximo vídeo